Vamos resolver, então, essa questão, que é uma questão da AFA 2014. Olha só. Uma garota de nome Julieta se encontra em uma nave espacial brincando em um balanço que oscila com período constante e igual a T, T0, medido no interior da nave. Tá bom, medido no interior da nave. A nave de Julieta passa paralelamente com velocidade 0,5c, em que C é a velocidade da luz, por uma plataforma espacial em relação a qual o astronauta Romeu se encontra parado. Então, basicamente, o Romeu está parado. Durante essa passagem, Romeu mede o período de oscilação do banco do balanço como sendo T e o comprimento da nave na direção do movimento como sendo L. Nessas condições, o período medido por Romeu e o comprimento da nave medido por Julieta são, respectivamente, o quê? Então, vamos lá, moçada. Para entender isso, mais uma vez, em questões de cinemática relativística, você tem que estar muito craque nessas duas situações aqui, que é você entender a dilatação do tempo e a contração do espaço ou contração do comprimento. O que a dilatação do tempo vai te dizer é o seguinte. O tempo medido em um referencial vai ser igual a gama. Esse gama quem é? Esse gama é o chamado fator de Lorentz. Como que eu calculo o fator de Lorentz? 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. É assim que eu determino o fator de Lorentz. Beleza? Então, esse gama multiplicado por ΔT₀. O que é esse ΔT₀? Ele é o intervalo de tempo próprio. O que é que significa isso, Nescau? Ele significa que é o intervalo de tempo entre dois eventos que acontecem no mesmo local para um referencial. Vamos tentar identificar, nessa situação aqui, quem é que está medindo o tempo próprio. Será que é o Romeu que está sentadinho aqui observando as coisas de fora? Ou será que é a Julieta? Olha só. O que acontece é o seguinte. A Julieta, ela vai para um lado, ela vai para um lado e depois ela volta para o outro, terminando aqui esse período de balanço. Se você for ver, quem que é o evento inicial? Ah, o evento inicial para a Julieta é ela começar a se balançar. Aí ela vai lá para o outro lado e depois volta. Quem que é o evento final? Para eu marcar o cronômetro, eu começo a marcar no início e termino no fim. É o momento em que a Julieta voltou para a posição original. Então, no referencial da Julieta, o momento em que ela aciona o cronômetro e que ela para o cronômetro, acontecem na mesma posição. De modo que quem mede o tempo próprio é a Julieta. Então, eu escrevo assim. Esse tempo T0 que a Julieta mede, esse tempo T0, é o tal do tempo próprio. Inclusive, ele te deu uma dica aí na questão, porque ele já colocou o 0 aqui embaixo. Beleza. Ah, mas o Romeu, ele não vai medir a mesma coisa? Não. Porque a Julieta, ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, está todo mundo aqui se movendo para a direita. Então, beleza. A Julieta, ela terminou o balanço aqui, só que ela vai indo para a direita e a nave vai se movendo. Então, vamos supor que aqui ela está no extremo direito, mas ela continua se movendo. E lá na frente ela vai estar aqui. Quando que o Romeu começou a marcar o cronômetro? Aqui. E quando que ele terminou? Aqui. Aconteceram na mesma posição? Não aconteceram. Então, o Romeu, ele vai medir o intervalo de tempo dilatado. Vou colocar assim, então. O tempo medido pelo Romeu, o tempo medido pelo Romeu vai ser igual a gama vezes o tempo medido pela Julieta. Beleza? Então, pronto. Tá bom. Além disso, também tem a tal da contração do espaço. O que é a contração do espaço, moçada? É o seguinte, o espaço, ele é contraído com relação ao comprimento próprio. O que é que é comprimento próprio? Basicamente, comprimento próprio é o comprimento medido por um referencial em repouso em relação àquilo que está sendo medido. Nesse caso, quem é que está sendo medido? Não é a nave? Não é a nave que está sendo medida? Quem que está em repouso em relação à nave? É a própria Julieta. Você pode argumentar, ah, mas a Julieta está se balançando lá dentro, não é verdade? É, mas ela está se balançando em uma velocidade muito pequena, de modo que a gente pode considerar em repouso em relação à nave. Tá bom? Então, quem vai medir o comprimento próprio da nave, L0, é justamente a Julieta também. Comprimento próprio. Comprimento próprio. E quem vai medir esses dois caras é a Julieta. Tanto o tempo próprio quanto o comprimento próprio. E a relação entre o comprimento medido por um referencial qualquer e o comprimento próprio é dado como sendo 1 sobre gama. Onde gama é o fator de Lorentz que a gente tinha anteriormente. De tal maneira que eu posso escrever assim. O comprimento L0 é igual a gama vezes o comprimento impróprio, digamos assim. E perceba que é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber o período medido pelo Romeu, o período T medido pelo Romeu, em função do T0, e o comprimento da nave medida por Julieta, que seria justamente o L0. Esses dois caras que ele quer determinar. Então, aqui pronto. Ah, basta então a gente determinar o gama. Ele disse que a velocidade é 0,5C, né? Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 1 menos... Quem é V2? É 0,5 vezes C, dividido por C². Então, é isso daqui, mais ou menos. Eu vou ter, portanto, 1 dividido... Aí, o que acontece? C2 vai embora com C2. Raiz de 1 menos 0,25. Beleza? Se você fizer as continhas aqui, eu vou ter assim, 1 sobre raiz de 3 quartos, que é a mesma coisa que raiz de 2, ou melhor, 2 sobre raiz de 3, né? Então, esse gama vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 3, racionalizando. De modo que eu tenho assim, o T, então, ele é 2 raiz de 3 sobre 3, T0. Então, o T, ele é 2 sobre 3 raiz de 3, T0. Beleza? E o L é a mesma coisa, 2 sobre 3 raiz de 3, T0. Você marca a letra A de amor. E assim, a gente finaliza essa questão da AFA 2014, que trabalha com a ideia de contração do comprimento, dilatação do tempo, na parte de relatividade.